Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aí. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas notas da próxima atualização que chegará aí depois de amanhã, dia 18, né? E antes mesmo de começar esse vídeo, eu queria convidar vocês para estar assistindo minhas lives diárias agora na StreamCraft que terão um novo horário. Agora eu estarei fazendo lives todos os dias de 14h às 18h, ou seja, de 2h da tarde às 6h da tarde. Por que esse horário galera? Porque eu iniciei uma votação e o horário mais votado foi esse. Então como tem mais pessoas para poderem assistir, eu escolhi este horário aí. E como também eu vou fazer mais horas de live agora, seria bem interessante que todos pudessem estar acompanhando a gente aí. Então eu conto com a presença de todos vocês lá, entendeu? Inclusive, assim que acabar esse vídeo aqui, se você olhar no relógio aí, tiver vendo as horas aí, tiver perto de 2h, Já entra no link na descrição aí, baixa a sua StreamCraft ou assiste pelo próprio PC mesmo. E vamos que vamos, às 2h tem live stream hoje aí, beleza? Então, continuando aqui, vamos ler aqui as notas da nova atualização, né? Novos produtos disponíveis na loja. Item 1.1, direto do balaio. Pacote de descontos, miador, né? Adquira e tenha chance de ganhar o traje. Acessório visual e destruidor e visual de arma miador. Item 1.2, os novíssimos parapentes. A coruja e balão incendiário. Os visuais de destruidor, quebra-casa e a mochila panda tranquilão, estão disponíveis. Item 1.3, os visuais de temas de verão estão disponíveis novamente em suprimentos. Não percam, ou seja, os visuais do verão voltaram, né? Isso é extremamente interessante. Item 2, saindo do forno, o novo fuzil do poder. O fuzil do poder dispara tiros de plasma enormes. Quanto mais próximo o alvo esteja do centro do projétil, maior o dano sofrido. Bom, galera, uma nova arma chegou aí, né? E eu vou passar um videozinho dela aí, bem breve, pra vocês verem a prévia aí de como está essa arma, tá? Bom, item 3, né? Ajuste nas armas. 3.1, a dispersão da 1p, 1p9, foi ligeiramente aumentada. A dispersão seria, basicamente, o recolho aleatório, né? Seria tiros aleatórios pra todos os lados, né? Então, ela teve uma dispersão porque o tiro dela tava bem concentrado. Item 3.2, a dispersão da Uzi foi ligeiramente aumentada também. Ok. Item 3.3, a dispersão da Scar foi ligeiramente reduzida. Hum, isso é ótimo. Ou seja, a Scarelli ficou novamente melhor do que ela já era, né? Então, vamos lá. Percebemos que os jogadores preferem submetralhadoras a fuzis. Além disso, o desempenho das submetralhadoras a toda a distância é melhor que o dos fuzis. O que vai de encontro ao nosso objetivo inicial. Diferentes armas devem ter desempenhos diferentes a distâncias diferentes. Então, decidimos ajustar as submetralhadoras de forma que elas sejam mais apropriadas para combate a curta distância e ajustar os fuzis para que eles sejam mais eficientes em combates a média e longa distância. Realmente, isso aqui faz todo sentido. Por que, galera, faz todo sentido? Porque a Uzi e a 1P9, elas são armas que a dispersão delas dos tiros eram muito baixos, né? São muito baixos. Então, você consegue finalizar um inimigo mesmo a longa distância. Porque os tiros, eles iam bastante em um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, um movimento certo, certeiro. Onde você mirava, acertava. Agora, como a dispersão foi aumentada, os tiros irão ir para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Então, você vai ter que estar controlando um pouco a mira para estar acertando os tiros de longe. A curta distância, isso não vai acontecer tanto. Ou seja, você vai ser mais obrigado a utilizar armas, fuzis, sem ser submetralhadoras, né? Então, vamos ficar de olho no desempenho dos diferentes tipos de armas e fazer ajustes conforme necessário. Isso realmente é interessante. Então, nós vamos acabar deixando de usar um pouco a UMP e a Uzi, né? Vamos lá. 4. O custo de materiais para fazer o trampolim na oficina foi aumentado de 4 para 6. Olha, rapaz. Agora, agora zedou, hein? Agora zedou, hein, galera? O trampolim estava fácil de fazer. Todo mundo tinha trampolim. Ficava voando para cima e para baixo aí. Né? Pegando os carinha na costinha. É, trampolim aumentou, parceiro. Foi para 6 agora. Vai ficar um pouco mais complicado aí. Continuando aqui, item 5.1 É, otimização de guild. Mensagens que forem enviadas para o canal da equipe também serão enviadas para o canal da guild. Item 5.2 Membros da guild serão mostrados na parte superior da etiqueta saguão em convidar no lado direito do saguão. Item 5.3 Informações da guild dos jogadores serão mostradas na janela de convite para juntar-se à equipe. Item 6 Classificação de visual adicionada à classificação. Os jogadores serão ranqueados de acordo com a classificação geral de todos os seus visuais. Item 7 Interface galeria otimizada visual e ícone dos visuais de arma. Agora é mais prático. Item 8 Interface certificado oficial otimizada. Caso jogadores verificados estejam jogando, outros jogadores podem observá-lo. Opa, isso aqui é interessante. Item 9 Missões com prêmios não resgatados serão mostradas no topo da interface passe de temporada. Item 10. A distância entre a sua localização atual e a localização marcada pode ser visualizada no indicador de direção. Oh, rapaz. Isso aí é extremamente interessante. Bom, galera. Então essas foram as novas mudanças aí, né? Que irão entrar em vigor agora dia 18 aí pra gente aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessas arrumações aí. O mais interessante é a nova arma que a gente vai conhecer. E esses ajustes na dispersão da 1P9, da Uzi e da Scar, né? A Scar vai ser uma arma que realmente vai ser muito bem considerada à longa distância, né? Vai ter uma precisão melhor. E agora a 1P9, da Uzi terá uma precisão baixa à longa distância. Ou seja, serão armas que irão servir mais à curta distância. Bom, então pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. É extremamente importante, entendeu? Se você é novo no canal ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? E não se esqueçam de acompanhar as lives todos os dias agora na StreamCraft a partir das 14 horas, beleza? A partir das 12 horas, horário de Brasília. Nós temos um compromisso marcado na StreamCraft. O link tá na descrição aí. Um beijão. Valeu. Falou. Fui. E aí